2, 3 fuzина 2, 3, 3, 4, 5 3, 4, 2, 3 3, 5, 7 4, 2, 3 4, 3, 4 4, 4, 5 Agulho T �ote pão pra gente botar Agulho T ai J como se Toca de poca de poca tchucitou Ao seu cozinho Toce com o 7 Pode 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 WHAT Para sair te botamos Agulho eforce Toce com o 7 E botando a mão no pé Quase, quase, quase Quase, quase Quase, quase Quase, quase